E aí, meu irmão? Opa, Léo! Tudo bem, meu irmão? Como é que estão as coisas? Como é que tu tá, meu amigo? Pô, tá bem, cara. Carrão? Ah... Pô, cara. Prosperidade, né, meu irmão? Tu sabe que... Evoluindo na vida. Aí, acho que Deus que mandou você passar aqui. Eu tava pensando em você, cara. É mesmo, cara? Eu acho que você... Me conta aí de novidade. Cara, eu acho que tem um problema aqui que você consegue me ajudar, pô. Tá numa situação boa e, pô... Acho que tu consegue me ajudar, irmão. Eu tô com dois boletos pra pagar, tá ligado? É... É... Aí que acontece. Eu tô com dinheiro pra pagar só um, cara. Pô, será que tu não consegue me ajudar, não, irmão? Agora, pô. Você é meu amigo de força, pô. Agora, pô. Deixa eu dar uma olhada aqui. Segura aqui que eu vou te ajudar agora. Como é que eu vou te ajudar nisso? Aqui, segura aqui. Hum. Ah. Duni, dunite, salame, mingue, o sorvete colore, mandou eu escolher você. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Que é esse aqui, rapaz. Paga esse primeiro, tá? Mas... Não, não, não. Entendeu? A amizade é tudo, é se dar sem esperar.